E o que eu chamo aqui é o que eu chamo aqui, o que eu chamo aqui é o que eu chamo de Deus, que eu chamo de Dan e o livro que eu chamo de Orar 3. Eu chamo de dar o meu Pai de bom grava esse desafio, o desafio do Pai de cuidar dos jovens, das virtudes, Espírito Santo, eu te peço capacita e dos servos. Meu Pai, que você dá sabedoria, entendimento, assinando o bom ensinamento, Senhor, Pai, que vocês possam crescer, não somente numericamente, mas também que eles possam crescer maturidade, para que esses jovens possam se tornar homens e mulheres de Deus. Que Deus serve, meu Pai, a Dan e o livro, o Senhor, possam ser instrumentos do Senhor, para que tudo isso aconteça na vida desses jovens. Meu Pai consagra a Deus, meu Pai, derrama da Tua graça sobre os Teus filhos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Nesta noite, eu quero trazer cinco ou seis, claro, se for, o trabalho lá em cima, mas cinco ou seis para ser um jovem de Deus. O que é ser jovem de Deus, ser um saco de Deus, amém? Se conselho. É bom, né? É bom, para estar, para estar jovem, porque eu não me converti a dois anos atrás, eu me converti jovem. Então, sei muito bem que é ser um jovem crente. Sei todos os desafios que vocês têm, como é de 15 anos. Então, eu sei o que é de 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Deixa eu te falar. Crente. Sempre seja Deus, nunca parei em ser Deus. Graças a Deus, eu quero dizer que eu não tenho mais. Nunca parei. Depois voltei uns ruins, boas fases, mais fases, sempre seri o Senhor. Sempre desejando ser Deus. E esses cinco conselhos que eu vou dar para você aqui, serão conselhos que vão fazer diferença na sua vida, vai determinar o futuro que vocês vivem, escritamente falando. Daqui a cinco, dez anos, se você for a caridade do que está escrito aqui, eu vou dizer, você vai ser uma bênção, não tem? Veja bem. Você vê. Nós não podemos seguir essa linha, o menino que paga a faixa tinha tido de jovens, oiteiro para seis jovens. O sábado é o seguinte, quando a pergunta é de doze, treze, eu não quis chamar, cadê essa galera? Cadê os outros oitentos? Fazer o que a galera? Foi só um valor? Foi só para jogar moto na mão de bicicleta? Então, tem isso também. Aqueles que querem, aqueles que a gente só jogou a um. Jovem, você tem essa nonciência. Algumas pessoas erradamente acham que o sábado acaba de ter quinze, dezesseis anos, ele não precisa ter responsabilidade para o convite da igreja com Deus. Isso foi mentira. Eu com quinze anos, dezesseis anos, eu não vim para a casa de Deus, eu estava gravadinha, eu estava se vendo o senhor, dezesseis anos. Algum compadre do sábado, eu sou da igreja, ele me fala assim, chama-se assim, sai daqui, sai daqui, sai daqui, eu não vou jogar. Eu falo, o que é, senhor? Você já está um pouco mamado, não é um pouco imaduro. Eu sou ainda muito imaduro, vai para o convite da igreja, eu sou bem senhora. Dezesseis anos, eu fui com o convite da igreja, cinquenta pessoas de idade, mas eu estava em um asilo, uma coroa. Mas eu cresci. O pastor percebeu que eu precisava ir acolá-lo, porque eu estou de mais madura, eu já tinha amadurecido, ele estava a frente, eu estava levando as coisas que eu fiz bastante a sério. Eu não quero que dezesseis, dezessete anos, eu era a mulher da igreja do Senhor, e foi a convite de ser pastor, ele estava no coração, serviu a Deus, trabalhando para as dezessete, dezoito anos, eu já estava pregando na igreja. Dezessete, dezoito anos, eu já estava pregando. Quem sabe, ser pastor, uma vaga, uma vontade lá no Antônio, não só se seriam, mas foi uma oportunidade, foi atalhando, foi uma oportunidade que dominava. Então, vamos fazer um outro conselho, né? Primeiro conselho, né? Tito, para o seu amigo Tito. Tito. Nós temos um bispo chamado bispo Tito, né? Tito, que o filho levou a segunda de morte, lá no meu vestamento. Eu vou esperar, faço o que a gente quer, eu vou esperar você abrir o meu texto. Primeiro conselho de Deus para você. Tito, capítulo 2, verso 6. Quanto aos moços, jovens, né? De qual modo, exorta-os para que todas as coisas sejam criteriosos? Bem? Na versão do Evangelho, a Bíblia Viva traduz para que sejam, para que levem a vida a sério. Olha só. O apóstolo Paulo está chegando para o Jóquio, para o Jóquio Tito. Dizem, olha, diga para os monstros, para o Jóquio, que levem a vida a sério. E essa palavra, hoje, na Bíblia, é uma palavra chamada sofo-reinomor. Significa, sofo-reinomor. Significa, tenha a cabeça no lugar. Como eu disse, há um conceito, até mesmo os adultos de muitas igrejas que ficam com esse conceito. A adulta, a confiança com os adolescentes, eles são aborrecentes. Já ouviu nessa visão? São um conceito. Ou seja, são maduros, eles não têm juízo. Pode ter a verdade, até mesmo. Porém, Paulo diz que nós devemos exortar, ensinar os Jóquio, os moços, a ter a cabeça no lugar. A levar as coisas de Deus a sério. Não, se você tem 15, 16 anos, se aproveitando da sua convidada, que você não vai levar as coisas de Deus a sério. Você não vai levar as coisas de Deus a sério. Eu lembro que, na verdade, o culto começava às seis e meia da manhã do domingo. Seis e meia da manhã do domingo. Seis e meia da manhã do domingo, eu estava em um ladinho, tivemos uma pratinha no social. Seis horas de domingo. E eu trabalhava de segunda a sábado em comércio. Não tinha essa de descansar. Eu queria Deus. Eu queria servir a Deus. Eu tinha um compro. Isso. Eu estava levando a obra de Deus a sério. No meio daquelas quatro pessoas de meia idade, terceira idade, estava eu ali, jovem, querendo, desejando servir o Senhor, levar a Deus a sério. Aí falavam assim, ó, tem hoje que visita no espetáculo. Quem que é ele? Vamos visitar os grupos de domingo. Duas horas da tarde. A gente ia se descansar, mas descansar, porque eu parecia tanto, cansar não. Não, não sei se eles acham que o passado não, não. Vocês acham que o mundo está em disposição. Vamos lá, vamos no hospital. A gente chega no hospital, vê a pessoa, a gente está terminando morrendo, e Deus nos usava para trazermos uma palavra. Nem com o incêndio de supermercado, eu só posso falar no antigo, dizer que Jesus te ama. Querido, você é um hospital renovado. Amém? Fala com os monstros de levar as coisas de Deus a sério, de não parecer moderados, criterosos. Hã? Manda eles levar as coisas de Deus a sério. Eu trabalho, querido. Posso dizer isso de cadeira. Com 16 anos, faço com a gente dizer isso. Meu filho, o que eu não sei? A minha oração era, Senhor, não me enamorará. Senhor, me deu uma esposa de Deus. Para a minha esposa, 16 anos. É por isso que eu não tive namoradas. 17 anos, eu não namorei com a seguinte forma para a casada até hoje. Porque Deus, Ele honra a oração daqueles que deram a escola, as coisas de Deus a sério. Perfeito? Se você pede namorada, vem namorada. Não consigo vir com a sua esposa. Não pede tempo. Namora 3, 6 meses, 1 ano, pega para o despacho. Aí depois namora mais um, pega para o termino. Namora, chega até o meu alivar, vai estar chamando o meu choval, termina. O que eu não pedi uma esposa, eu pedi um esposo. A pessoa que vai vir hoje para sempre. Você pede uma namorada, namorada sem fim, essa esposa. Então, você é específico da sua oração. É uma coisa de Deus a sério. Interessante, né? Vamos usar essa palavra por dia, porque tem várias trações, né? Você pode trazer por várias formas. Mas vamos usar para ficar num texto da versão analisada. Mas assim, sejam critériosos. Qual pessoa critériosa? Não é uma pessoa critériosa? Uma pessoa critériosa é uma pessoa que sabe fazer o quê? Ex? Coelho. Ela tem critério. Critérios. Ela tem critério na maneira que não se comporta. Saia para fazer escolhas. Quem são os seus amigos? Quem são os seus amigos? Saia escolher. Ei! Qualquer homem pode ser... Você é um irmão de Deus. Não sabe o seu irmão de Deus. Não é de mim, não é de mim. É meio que tem. Primeiro não. É mais a criança que não fosse. Então, valorize. Valorize o fato de você ser um irmão de Deus. Então, quem vai ficar tantinho que é ser um homem de Deus? Saia escolher. Não é qualquer homem. Não é qualquer homem que vai beijar a sua boca. Tem que ser servo de Deus. Está rindo? Seja quem tem ele. Professor. Escolha. Sabe escrever. Sabe escolher. Para não saber o que é o provisioninho, eu sabe escolher as suas amizades. Eu sabe escolher o que vai tomar. sentir uma atração, uma atração física, que é uma atração, a situação bateu e fala assim, uma conversinha moda, uma conversinha afirada, cabe-lhe um caráter de Deus, nem demonstra servir a Deus, se a gente vê, ouça, observa, observa o futuro namorado, o futuro namorado, quem sabe, o meu irmão, o meu esposo, observa a ser música de Deus, para dormir de manhã, quando eu ensino, para não, ah, vai lá, vai lá, porque tem salvações, não pode, pode ficar com Deus, seja perigoso, sabe por quê? Você não busca Deus, quando está namorando, ou quer saber de notícia, ou está no curso de oração, ele com certeza, para o casamento contigo, não vem, não vem, porque você só entra em igreja, e cansado do casamento, é mentira, sem criticar Deus, fraco, espiritualmente, ao casamento, vai se interiorando, sabe por quê? Porque eu tenho critério, eu escolhi, quando eu era aquele, de novo, eu vou escolher usar, é sério, é fruto de sete, agora eu vou escolher de morrer, não esqueço, se for namorada, repasso, se for namorada, eu sou o que eu vou namorar, que eu escolhi, para ser malito, ou melhor, para ser namorada, fujoso, tem que ser mais crente, do que o certo cara, eu acho que você, você até chato, toda mulher velha, quando ela matiu, é esse, é esse que tem casado, cara chato, de todo crente que ele é, quando o camarada não percebeu, das coisas de Deus, todo carluto, agora é moleque, é um assunto, toda carne velha, é carnal, é um assunto, quando o Espírito vai dar de novo, eu sou uma besteira, as coisas, Deus vai falar, Deus vai não ficar no lado do rei, porque também não ficava no coração, a pessoa não ia pedir, então, você tem que esperar, esperar ser ouvido dele, e se eu se converter, olha, o Senhor, me manda a pessoa que o Senhor tem preparado, de Deus, que eu tenho a minha vida, certo é o mesmo, certo é o mesmo, sim, o título, pauta ser antigo, os bons sujosos, é excreterio, o que você é lá na escola, ei, olha só sua namorada, lá no trabalho, só não se praticar luz, deve falar com o caminho, só se for falando de chileira, falando de intimidade, não é companhia para você não, sabe, você tem que procurar uma pessoa de Deus, para ter companhia, para o outro tempo, então, se você estiver próximo, que não serve a Deus, que seja para evangelizar, para vir para Jesus também, porque as amizades, elas estão nos influenciadas relativamente, com quem? Você está sendo literioso, você anda com qualquer pessoa, você anda com qualquer pessoa, mas qual? Nem conhece, cuidado, as vezes a pessoa começa a falar, com pessoas que estão sendo juradas de morte, ela começa a falar na mão do camarada, toda a coisa que é um limite de vida, porque é uma confusão, e ninguém sabe, sabe, você é ver mesmo, não é verdade? Eu esqueci de você, pessoas que morrem, porque estavam com uma pessoa errada, no lugar errado, na hora, errada, as pessoas já foram de bucha, usando a expressão gay, e jovem lá, e de bucha, aquilo não era para correr, que tinha nada a ver com a expressão, não é isso? Então, querido, o que você está andando? Procure andar com pessoas de Deus, seja quem tem Deus, ou quem tem Deus? Bem, segundo conselho, só em Provérbios 7, 7, 7, segundo conselho, só em Provérbios 7, Provérbios 7, 7, Virem entre os sims, descobri entre os jovens, com o que era carecente de? Juízo, Diga para esse jogo, tem juízo, meu filho Vem entre os círculos E círculos aqui consiste de todo, né? E gênero Vem entre os gêneros, o jovem E esse jovem era carente De faltar o quê? Juízo O que é juízo? Noção de certo O senhor tem noção de certo? Não é nada Se eu pegar um bebezinho aqui de um ano e meio E beber Tem gente pensando, o que é que é o dedo na tomada? Entendeu nada? Se deixar o que é o dedo na tomada? Na sala, né? Doé, nas coisas Põe embora esse trecho do donzinho Que ele vai aqui E tem no dedo O que você faz? Rapidamente, você não deixa ir Doatório É isso que a gente fala Doatório Não vai explicar Aqui passa uma corrente de 127 volts O que vai fazer esse trecho Tomar, subir o dedinho Então, fala isso Você vai dizer Dó, dói E eu sei falar Dó, dói Alguns até vão fazer Não fazem Ou alguns Aí não vão fazer nada Porque É Bebê Não tem Juízo Não tem noção do certo E do errado Salomão 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 O que é um jovem Um jovem Engenheiro Que é carente De juízo Você tem juízo Que são pessoas Que não Ajuizar? O jovem Que tem juízo Obedece Aos pais Amém 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 Da Paula 15 anos de idade Eu quero ouvir Amém também Porque a galera De 15 Os jovens Obedece Os pais Amém 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 Obedece os pais Amém Amém O que a vida diz Honra Pai Amém E obedecer os pais Não é só quando a gente manda fazer umas coisas que a gente gosta. É meio que um ou dois minutos nos dá uma ordem. Os quais nós não gostamos. Temos que obedecer. É normal, né? É normal vir uma direção, vai outra. E sempre os filhos vão achar que os quais são caretas. Eu não achava, eu acho que ia a sua jovem. Lá eu já falava umas coisas que eles disseram assim. Ai, peraí. Que expressão é essa? A gente costuma usar expressões. Que a gente falou, passa batida. A gente falou, bicho, bicho. Essa é uma expressão de bicho. O cara vem de 60, quando eu ia lá. E o cara, eles costumam usar, né? Bicho, bicho, velho. Banda velho, manda velho. Ô, velho, né? Mas, com certeza, vai aparecer na tela de adolescência. O que se chamava, choque. Fala, choque. Fala, mano. Fala, mano. Choque. Mano, mano, mano. Acho queira. A gente vai ouvir. Minas. Peixe. Minas. Peixe. Minas. Peixe. Minas. Minas é ativo. Peixe, né? Peixe. Fala peixe. Choque. Fala caminhão. Tomar um rolé. Fala caminhão. Não. Não é. Não. Ai, olha. Certo. Certo. Aí eu tava um jovem. Aí a gente tava com um rolé, rinho, mano, choque. Aí o jovem quis dizer, assim, a gente tava meio a arraba atrasada pra gente assim, e os olhos não estivessem uns 80 anos. Eu senti uns, meu Deus, na quinta idade, nem na terceira idade. Ainda é diferente disso. Você está de organização, a linguagem é outra, essa turma aí não sabe o que é uma máquina de fotografar, não se sabe o que é fácil, essa turma não sabe o que é viver sem internet, porque a internet é bem, né, explodindo um dos mil. 16 anos, a pessoa que tem 16 anos não se imagina sem internet. Se imagina que a gente pegou o telefone da internet para ter um telefone, eu disse, a distância. Olha! Onde o telefone da internet tinha na Rio, eu disse, era uma pessoa que tinha 5 mil reais na minha telefone, na rua toda, uma pessoa só tinha. Você ia tomar um emprego, aí a pessoa perguntava, você tem o telefone do mercado? Tem! Eu não ia dar essa mão no cabezinho. Todo mundo estava olhando para o telefone dela. E agora? Bedeu! Dá um telefone de mercado. Aí a pessoa perguntava, sabia que é qual que eu pedi o telefone? Quer dizer assim, o telefone do mercado? Aí, agora não. Eu só digo, As pessoas perguntam, eu falo, é o telefone de negócio, é o telefone, gente, é o telefone de há 11.12 anos de liberdade. E ela não diz que é para! Não, agora! Mas será que dá pra mim? O que ela falou? Então dessa coisa aí, Diferente de você, sabemos que é outra geração, a tecnologia passou, mas a Bíblia, a palavra de Deus, continua inalternada. Conta para o Pai, para a mãe, tenha juízo e obedeça ao seu Pai e à sua mãe. Quando Jó chega na cara, que a mãe disse assim, não amore esse rapaz, não vá, não vá. Quando Jó fica com caramba, ele vai lá dentro daquele azul, ele fala do livro, meu filho, essa menina, ela é perigente, sai de fora, pode levar ela para o caminho. Ela quer se aproveitar de você e o rapaz, não vá, 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 não vá. Vídeo simples, é que os ingémos. Eu não quero agradecer este juízo, ele é o seu avô e eu não quero ir lá, não tem juízo não. Salve o avô, mais sábio de todos os tempos, você vê ele aqui lá, olha só, imagina o avô, mais sábio de todos os tempos, observou o camarada. Esse juízo não, tadinho, é um sucuretinho, porque ele não dá uma fumaça. Ele não quer dar uma fumaça, não tem juízo não. Onde é essas palavras? Outra coisa é ter que ser um jovem, um jovem que é de lixo, ele não para de estudar. Amém? Então eu sou de pastor, já estou terminando, já o primeiro grau, aleluia. Vou parar, vou trabalhar, está muito bom, ganho o salário de bebês, é desconto, aí vou casar e vou sustentar minha família, um conto, duzentos. Tu está perdido. Não se sustenta a família com mil reais. Não dá. Não dá. Estude, aproveite, estude, caideira, estude. Estude, se possível, faça a saudade, gostar, mas faça a saudade, o que é de nós atrás? Meu tio fala, o sábio fala, quando a gente diz assim, anda só pedras atrás, Jesus não se senta, quem ensina o primeiro grau, o ginásio, era todo o segundo grau, então. Hoje, o segundo grau é lixo. O segundo grau hoje, nós estamos dando lixo. Para trabalhar com o lixo, na manarinha, o segundo grau, a gente dá uma bicicleta de pata. Pessoas que fazem paculantes, vão procurando a farmácia, vai procurando emprego da faxeta, porque as grandes drogaristas, eu tenho um profissional formado de farmácia, ali presente. As farmácias que não têm a desobedecer, sabe disso? Formado de farmácia, você tem que ganhar uma técnica. Você tem que ganhar duas práticas de limpo, você tem que ganhar dois salários, você tem que ganhar uma vez, dois e cem, dois e cem, dois, 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 dois salários, dois salários e meio, chega e não. O cara não se for patroa, vai voltar de farmácia, e voltar para ele, dois salários mínimos e o que ele? Dois mil e cem, farmácia. E a gente vai voltar para uma casa. A gente vai voltar para uma casa. Deve ser uma casa privada, não? Uma casa normal, dois quartos, uma garagem. Mil e cem, ele já foi o tempo, novecentos. Tu encontra de seiscentos, você encontra 500 nessa banda. Nos lugares que tem flor, fazendinho, curta, comente o teu, o teu, o teu. Lá pra dentro tem um regime de pequeno, grande. 600 reais não tem ônibus em comércio, isolado e por isso não pare de estudar amém não pare, eu estou agoniado estou agoniado porque eu quero continuar estudando eu quero que os teus saírem, eu saio eu quero estudar no livro e não sabe o curso que eu quero estou rolando eu vou abrir o curso a área de teologia, de ciência, de lixão faz uma coagulação de beijo para não dizer que esse meu universo já passou perdido eu vi o presencial eu vi isso com uma distância fiz a distância fiz meu trabalho, entreguei mas não é a mesma coisa você está presente, uma aula em relação sábado de nove da manhã até cinco da tarde só ouvir o médico é certo é assim que você vai crescer às vezes a pessoa está falando eu sou da manhã, eu sou checada matemática, eu fiz aqui, eu fiz tudo mas eu estou oferecendo os infernos para ler querido, então seja fera na sua profissão é recântico seja um recântico é não somente a cura da lua vai consertar a sua cura vai consertar todo tipo de carro seja um pesquisa não é um pesquisa não um pedreiro não seja um pedreiro não não seja o melhor pedreiro faça curso vai até que se aprimora faça tudo com excelência tenha juízo eu posso dizer com você eu tive a experiência de parar de estudar para o curso eu tenho uma criança quando eu fui estudar para ele foi a maior crítica que eu fiz eu estava com 17 anos 17 anos eu comecei a estudar hoje e trabalhar de dia e a primeira vez eu não conseguia nada mas pode começar a ficar baixa demais mas eu estava muito eu comecei a estudar no clube já tirava a vida eu tinha um clube em química cedo para a imagem porque eu estava usando a vida eu ainda tenho valor para os 17 anos o que aconteceu? porque o pai ouço porque a mãe nunca foi conversar comigo mexeu-se no mundo se inventou de querer no alto não pode achar essa igreja que não ninguém para mim dar uma orientação sabe o que eu fiz? eu saia de escola foi a maior burrice que eu fiz na vida estava trabalhando estava com vermelho com 19 anos eu casei mas eu tinha parado no segundo ano do ensino médio para estudar tudo foi bastante não casei em 96 com 19 anos fiz 20 anos fiz 21 para o de aluguel 22 quando eu fiz 22 anos comecei a ir na rua a reencontrar amigos de escola amigos que estão no nível se chamam na faceta e se encontrar com eles tudo bem o que você faz? eu me formei em físico sobre pessoas de física no GPI nos colégios educatórios no GPI o cara de carros velha o cara é fulano fulano se fumou em economia gerente do ASPC e me perguntando se fumou em tecnologia trabalhando aqui no Andares no colégio com a professora que eu fico e me perguntando se fumou se fumou gente eu estava desempregado na época fui aí que a ficha deu um tanto de bicicleta e a perna eu falei sim eu tinha dois anos de casar foi ter alguma coisa errada ela tem que você gostar você não tem opção se ficou nada foi aí que eu comecei a pensar que ela não tem lucro perdido foi difícil foi difícil porque quando você casa aí você tem filho né filho parando no game eu queria que nada escuro dificuldades olha foi difícil e depois de dez anos de dez anos eu tenho que parar de cidade que eu consegui terminar o segundo lugar você acredita porque no momento de sangue eu parei no momento de fraqueza ali eu parei estrada então tem juízo jovem que tem juízo ele continua estudando também a chuva está sendo estrada vai uma boa profissão vai fazer mecânica adício vai vai consertar só caminhões né vai consertar caminhões ele ganha muito bem trabalha no emprego da Mercedes gente vai alimentar adiante às vezes um cara desse mecânico adício ganha mais do que a pessoa formada é verdade então saiba você seja criterioso e tenha juízo para que você não venha sofrer o que mais tá se eu pergunto a quem todo mundo quer uma vida não vai voltar não é verdade todo mundo tem um próprio casa não vai voltar todo mundo tem um carro mulher você acha que faz uma boa forma você acha que faz uma boa que eu veia tem gente que comprar um carro não é fácil não agora o cara ele vai ter uma intenção dele estava vendo o carro a gente comprou as costas acho que bacana que ele fosse o ciclo em casa que eles passaram e vana mas eu começo a sonar e essa vez era uma intenção de trabalhar no carro é o carro que a gente não fez a ruína tem uma ação que ele falou isso por que a gente não usou tanto aí fui pesquisar em paz ele ia acontecer tudo dos estados do pote em paz ele ia acontecer dois estados do pote a dois e cinco metros então querido como é que você vai dar o carro para o deles se você tiver estudo em bom emprego aí sim você consegue trocar tá bem mas você está satisfeito se eu não não é mais de cidadão eu vou mas vai ser eu não quero ficar em costas a vida toda é um carro duro eu quero ter um carro melhor mas por isso eu preciso promitir eu preciso estudar eu preciso gostar de Deus eu preciso ter juízo de rendimento fazer curso de avivorar aquilo para quando a gente me chamou quer pregar a palavra de vida hoje eu não posso parar tem que estudar hoje vai estudando e aprimorando vai se dar pra lá para vocês mas não gaga é essa conceito melhor naquilo que você vai escolher mas seja critê tem que estudar tem que estudar tem que estudar comparação quem está a gente não tem que estudar também vai fazer abordagem vai fazer a gente a gente tem que estudar A princípio da administração, você tem que ter algo em mente e focar, amém? Terceiro conselho para você jovem, Salmo 119. Salmo 119, versículo 9. Você achou? Olha o que diz a palavra, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele mesmo responde, observando, segundo a tua palavra, como é que, eu vou o que ele está fazendo aqui, Davi, 13 anos atrás, Senhor, como é que nesse mundo, 3 anos atrás, Senhor, como é que eu posso guardar puro o caminho? Como é que eu posso fugir de realidade? Como é que eu posso ser um jovem puro? Um jovem santo? Como é que eu posso me afastar do pecado, de realidade, da prostituição? Neste portão, é carinhoso. Ele responde, observando a tua palavra, Senhor. Você quer ser um jovem puro? Observe a palavra de Deus. Eu vou nos conselho para você aqui. Você quer me oferecer uma pessoa puro? Quer se guardar? Existe um site aí, não sei se é uma comunidade, que diz, é... Eu escolhi, eu escolhi esperar. Bacana, jovens, fizeram um pacto com Deus, de ensinar a virtude, não sei se elas fazem as rodinhas do casamento. Até porque isso é vínculo, não é? Então, o que nós vamos dizer aqui? Primeiro, não ande nem conviva com pessoas que estão vivendo na humanidade. Por quê? Você só não tem aquele moleque que só fica falando de palavra, não. Fala de normalidade. Aí recebe toda hora vídeozinho no WhatsApp, vídeo por vão. Aí ele sabe que você é crente. Ele fala que nada, que maravilhosa. Você não vai dar dinheiro com você, nem todo dia você está forte. Você não vai dar dinheiro com você. Como é que eu posso manter tudo no meu coração? Eu preciso focar na palavra. Amém? Não conviva, se afasta. O que você vai fazer? Talvez você possa fazer uma boa pessoa e tal. Não quero me fazer totalmente domingo, pois tem muito tempo. Você vai pegar a presença, você vai dar um check-inagem, você vai falar assim, ó. Você sabe que você é irmão de Deus. Se você respeita, não quer assistir conversas, você não vai demonstrar esses vídeos. Você vai entender nada? Se você quiser ver a realidade, vai bater na parede. Se de fato a gente considera que vai te respeita, acabou. 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 Então quando você mantém tudo no seu coração, você precisa fugir e evitar a situação que for um tempo de moralidade. Você, moça, vai começar só com essa menina que se inscreveu com 14 anos. Já está com três filhos, 17 e três filhos. Já tem vida sexual ativa, já tem marido, já está com o marido, já está com o outro, vive na política. Toda ela faz sexo. O papo dela é só papo de adulto, de conversa, tem com a outra filha. Vai ficar com a mulher. Diga pra ela, 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 você está com o seu servo de Deus, eu vou querer, eu vou fazer melhor, ou falar sobre estudos, ou falar sobre a política, que você ajuda de uma vez que se posta, quando ela se espalha na cabeça, fuja dos papos que te levam para o pecado. Você tem que deixar, ah, dá um corte. É você que determina quem vai dar contigo. É você que dá um corte ou não. Quem vai determinar quem vai dar na tua casa? É você. A mesma coisa, você que determina, você que deixa ou não, quem vai dar na sua vida. E o mesmo que só deve entrar na sua vida, pessoas que teimam ao Senhor. e vocês que vão trazer a explicação pra você, também vão. Então, quando as outras vão ser, manter-se cura, fugir. Fugir, de que maneira que ela joga pra ela, por isso que ela nem corra, observando-se com a tua palavra, nem com a minha filha, não seja um jovem que lê-lhe só no rito, nem com a minha filha. A palavra do Deus fica no teu coração. Você encontra o celular, baixa a vida do celular, está no ônibus, na van, está esperando, se atendendo a uma creme, está na palavra, a palavra de Deus. Amém, querida? Outra coisa, como é que você vai não ter tudo no teu coração? O namoro cristão precisa ser mais claro, não sei o que é? Minimamente. O namoro precisa ser mais claro. O jovem cristão não namora no escuro. Jovem cristão não namora no escuro. Se possível, diz que os pais, menina, menina, que tem sabedoria, foi visitar o namorado, não tem ninguém em casa. Alguém que vai estar aí? Não, não, não. Depois eu vou, vai pra filha sozinha, não. Não fica. Não fica porque você não é de velho. Todo mundo tá com os homens, tá foda-se. Então o que nós vamos fazer? Vamos evitar situações. Percebe? Vamos evitar situações. Mas meus camarada vem do espaço, né? Aí vai, fica pra casa, né? Na noite, fica na sala, fica no caçol, no escuro. Não, 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 não. Só, não, só, eu vou ir embora. Tchau. A foda vai te levar, não é nada. Não, 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 não. É, no ponto, fica comércio, tá barato. Escuro. A luz da porta, tá queimado. Tudo escuro. Fica ali sacacão, no abracamento. A Bíblia fala, a melhor casada que me viu amasada. Eu levei seis meses de nadouca da primeira morte na Síndia. Cara, não é. É, porque eu tinha um temor mesmo. Eu não queria gostar de otorgas, não sei o que já. Eu, a princípio, achava isso no crime. Claro. É que ela foi na minha cara. Depois seja, vezes uma vacina da primeira vida. Ela falou, também, você me abraçou, já tá achando que você era gay. Posso até que falar aqui. Posso falar? Você não vê, tem que estar jogando aqui dentro da igreja. A Síndia, a esposa, antes de ir conhecer, ela foi envolvendo um cara na igreja. E ela descobriu um cara dentro da igreja, que era gay. Ela fez essa experiência terrível. Especialmente, o cara dentro da igreja, o cara estava ficando todo mundo dentro da igreja. de boiola. O cara ia ser missão da ceia, e a gente ia ser nascido, e a gente ia ser nascido, e a gente ia ser somente colocada dentro da igreja. E ele fala tudo, de uma cara, na pílula e todo. Mas, essas pessoas confiaram. Essas pessoas confiaram. o dia ele declarou pra ela. Tem um segredo, que você só vai saber, quando estamos casados. Que bom, meu irmão. O cara ainda está falando isso. Talvez, se fosse revelado, com validade. Ela chega em casa, e ele colocou na cama. O cara está na igreja material, um cara que faz alimento. Não tinha tido um conto com o Senhor. Eu estava dele mesmo, praticando com escuridagem, com moralidade. Não mantendo o coração imundo. Então, depois disso aí, eu colocou na vida dela. Veja quando ela olhou forte. Eu cheguei na vida dela. O cara que me ensinou. Eu pensei, a ponta saiu de uma vez. Não é não? Poxa. Então, ela teve a coragem, de desmanchar. Por que você fez isso? Ela fez isso. Tirou a tente privada. O cara, o cara, o cara, o comissário, ele tem uma boa profissão, ele tem uma profissão. mas servos de Deus não olham aparelho de 20 mil jovens de Deus eles vão ser se a pessoa é desintesa se a pessoa é com o Senhor se ela fosse forjar porque ele ia dar uma comunicação não tinha carne naquela época quem tinha roupa ali era melhor nada tá de prata os filhos não saíram chama a companhia mas o cabanada não manteve essa pureza então o jovem precisa ter o seu namoro as claras evite ficar sozinha de casa o juízo sempre saí de prata, de cima com o cachorro quente evite situações que ninguém é gêmeo é, você coloca as situações outra coisa também, irmão vamos ver, batalha, vou falar um casal cristão de namorados ele não mora pra casar se não tem função de casar o livro começa a namorar essa história de namorar 5 anos vou levar 7 terminar a faculdade mais 5 levar mais 5 não se der casa acabar com 35 eu não acredito não acredito porque ninguém de fé namora-se um ano um ano, um ano e meio o nível de intimidade cresce e você, meio aberto qual seria aberto a você? você me conhece que eu tenho papo nas linhas quando um jovem você sabe que o namor da antiguidade o namor da antiguidade não era como nós conhecemos hoje você sabia? que na hora havia beijo e abraço a pessoa se conhecia havia um conhecimento como se fosse amigo como havia contato a pessoa só se beijava no casamento na noite mesmo e ia direto no beijo e sexo e tudo o que pode fazer fica a atenção o que nós nos cimentais nos cimentais nos cimentais nos jumes chamamos de namor que é pegar a mão abraçar e beijar de mim é o início do ato sexual que nós não podemos nos enfrentar se formos analisar agora estamos todos nos equivocados porque o beijo é o início é o plenúdio de um ato sexual que nós não podemos chegar ao fim você é crente e aí? você é crente começa a abrir a língua vai ficar excitado ou é morto vai ficar excitado vai poder complementar a situação? não vai para a casa todo o tronco eu estou aqui falando abertamente porque o diabo não brinca então eu vou ficar aqui lá maquiando não pode ele inicia as meninas não se lembram disso mas os homens é terrível um beijo ele vai excitado esse exército não é morto ele está morto ele está morto as rei ou o gelo ele vai se excitado as meninas ele percebe ele está servado porque ele está excitado o namor é si um beijo um beijo na boca um beijo na boca um beijo na boca e ele não pode chegar somente somente por causa percebe porque na antiguidade não havia na boca nós nos sentimos já mexemos muito então começa a beijar ali começa a beijar e claro um pastor ele está rente a menina pode a menina pode ficar excitado com os dois beijos ali tem que beijar muito para não carinho da sua homenagem eu tinha alguns oito anos estava noibas assim estava na paixoneira chamou ele chamava a gente para conversar como é que está como é que está na outra aí ele falou chamou como é que vocês estão tudo bem tudo bem aí falou assim vocês vocês vêm de uma boca não foi estranha a pergunta é outra pergunta é sobre eu conheço um casal que fez um parque com Deus de namorar noivar e casar sem se trocar por dois anos eles não se trocaram conseguiam casar eles fizeram parque com Deus e foi o pastor que disse porque foi ele que colocasse propósito porque sabe cada um sabe do seu carro talvez não há paz que fosse um camarão forrendo e saber que se se permitisse de mediar na sede ele que a orientação teria que os dois fizeram parados não se trocar enquanto anorraça com mais de dois anos até chegar na casa mesmo então vejam bem o pastor vai jogar essa volta mas o pastor precisa ter juízo para saber quais são as medidas que ele vai colar para ganhar a nossa amém de juízo salvo não viu de novo ele fica no motivo de juízo ele precisa de juízo se o namoro vai ser de ser asclado refite situações nas quais você pode cair em tentação não olhe para casar conheça um camarada e já estava já estava morando já há sete anos na igreja sete anos na igreja o caso o salvo o meu voto o cara na igreja ele toca o doido também o cara que está no voo se o papo vai prestar tudo acerto nunca viu o nível de intimidade que cresce sete anos e perguntava para ele vai acabar vai ter um bar 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 faz quatro anos vai ter um sete três filhas dois ele está pensando que é de ferro batata né irmão o que aconteceu está de cima que está no voo puf é isso negado não eu estou grávida grávida está pensando o que irmão ninguém é de ferro o cara não tem uma previsão vai casar com a luz trecho vem na faculdade aí vem na faculdade fazer uma casa dentro de cinco anos vinte anos na igreja e de ferro a minha fica na casa que é menor os cascos tira vai dar outro trouxe a minha não a minha não é bacana ou ele preferiu começando a acontecer uma coisa muito comigo já tinha tido história que foi pai com 16 anos então tido de história dez anos depois do início do início você quer saber ele foi obrigado obrigado a assumir a criação na minha porque não dá o vento a criação fica rolando o filhinho pra casar passou o tempo de casar não por meio de bola tem comércio o relacionamento tem comércio tem comércio hoje eu vou casar da fé a moça vai estudar e o filho eu vou não vou te chamar não achei pra mim 900 eu não sou filho eu vou te casar você sabe não dá dinheiro não vou corresponde isso não você já vai no mercado do meio derra a fita da banquina da batata lavada vai pra trás se é derra que é da batata lavada não vai pra não vai pra não vai pra se é derra que é que é que é lavou deixa ela suja tomate se é boi ponto tu não sabe o que é que é o mercado tu não sabe não sabe não sabe cai para o tom no mesmo estou suja oito mas você não sabe que é só fazer só pra ter não se é só pra ter dois primeiro começando mas você não tem noção então ele sabe que não vai pra casar sabe que vai ficar quando é filho dos outros é melhor para consumir não não vai do lado de nada de graça os jovens estão no maior pra casamento outra coisa também os jovens estão não namoram várias meninas tem vários filhos aqui vários deus e o filho da igreja ah conheci conheci ficava na igreja toda assim mas ele pegava todas as meninas da igreja todos e as meninas da igreja não é carmuda carnal não se valorizava e ficava brincando pra ver que era um minutinho havia aquela berrinha de meninas ele pegava todas caro 25 pegava 18 17 19 e eu sempre gladiado por ele carmuda o servo de deus ele não fica experimentando não experimentar o casal não primeiro experimentar isso aí é pensamento de jovem de deus não essa pensamento de jovem é mentão então você menina você precisa se valorizar amém ver os córdia no carro namoro todos no colégio namoro todos vai embora um cara desse você está dizendo que não tem caráter de não tem então um cara desse não vai dar minha confiança amém mas não vai dar confiança nos caras desse cara dentro da igreja não dá o homem se não dentro da igreja só o homem só o sermão de mim certa jovem certa jovem ela criou um pastor você sabe que namorar se você se viveu namorar uma pessoa que não é cristã juntos e igual sabe você não tem nada ver você vê preguiça e vai para assistir você você a vida e aí não dá certo o que ocorre a certa jovem ela se apaixonou ela chegou a choro apaixonada só tem um detalhe mas não é uma igreja ele não é cristão mas ele é uma esposa amorosa ele não meteu a choro onde ele se casar ele começa a se implementar a igreja aí eu gostava foi isso que é filho juntos e igual ele não virá para a igreja não ele não meteu ele eu quero isso eu vou me casar é isso mesmo pensa bem ele não serve a choro ele vive na igreja não é escondido para choro para flor ele casou ela casou passou um tempo de vir assumir o que ele lhe 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 igreja a igreja a igreja não pode ter falta dela nem depois de um ano ela aparece na igreja e vai bater uma cabeça do pastor vem ela chegou sua caridade linda vocês sabem o que um ano atrás eu vi com esse o senhor que o pastor falou que toda alimentada a eu estou aqui escondida eu estou aqui que se houvesse na igreja eu me bater um monstro eu falei você eu falei o jovem cristão eu não amo as pessoas eu amo pessoas que você ainda teve ela estava lá escondida eu vou caralhar sua janela e você sabe essa questão de mulher que é mulher que é mulher que vai para o brasil por que ela não foge até para fugir ela tem medo até para sair daquilo do carro eu sei que a gente não vai estar seita são vários motivos para estar seita acompanhar por exemplo você está preso por causa do dinheiro por causa dos filhos e fica se sentindo essa humilhação quando a gente vir ali e o tá então querido querido então os caras estão ali também né você está amarrado imagina quando você está fazendo o dinheiro não quer sofrer casa e terra de Deus amém amém de que maneira Deus vai ajudar para dar o seu caminho observando segundo a tua palavra amém problema 2029 4 6 para você problema 2029 fechou? o ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos as suas casas você sabe porque é ornato ornato é o mesmo que ornamento o feixe é o mesmo que adorno mas aqui tem um sentido de glória honra salão vai dizer que a glória a honra do jovem é a sua força querido eu quero dizer para você nessa noite use toda a sua força toda a sua virtude para ser que é Deus vem haverá um dia que as forças irão embora haverá um dia que a velhice vai chegar você não terá mais força muitos outros tem que fazer mais grande vez porque a vez chegou com a doença o vento prendeu o momento então o tempo da nossa juventude é o tempo de nós que nos lançamos na presença de Deus fazemos a obra de Deus o enfeite o ornamento do jovem é a sua força se você entrar agora na boca de fundo lá no complexo da maré você sabe o que é o complexo da maré o complexo da maré é o clínico que é o PM ele serve lá no complexo da maré e ele falou antes quando eu venho que o lago de lindar só entrar de calminar esse plano eu estou aqui um excesso de jovens que eu tiro de fuzil nas ruas da gente um menino que quis 16, 17 por que você não venha um senhor de 80 que eu tiro porque Satanás sabe que os jovens têm força Satanás sabe que os jovens têm força então a regia do jovem ele quer aceitar a vida do jovem ele quer matar o jovem porque ele sabe que se o jovem com essa força se voltar para Deus ele vai brilhante a alma ele sabe que esse jovem vai se tornar uma potência nas mãos do senhor o ornamento que enfeite a glória do jovem é a sua força a que glória com 17, 18 anos ele falou você trabalha com essa segunda sábado todo mundo estava na igreja eu fui lá para o predicamento do dia segunda domingo domingo sexto eu estava na igreja saí da gente ali no dia eu ia em casa no sábado eu ia para casa 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 eu ia para café para a mamãe voltava para a igreja o primeiro domingo terminava em Nova Pedro exótico na noite às meia noite eu ia dar assim de casa cheia de casa meia noite em casa eu ia arrebentar fisicamente mas cheia da graça de Deus eu estava dedicando toda a minha força toda a minha vida e a minha virtude para servir ao Senhor então o que eu ia fazer a luz procura hoje com quase 40 anos não tem cara ter exposição para servir a Deus salomão observar e vai dizer exporta a minha jornada do jovem a sua força se protegia de toda essa força para servir a Deus se lance se envolva realmente se coloque à disposição é para fazer chato é para evangelizar está vão é para sair vão então aí eu vou ouvir vou lá para fazer a luz dele que essa é a fase da nossa vida de ser de juventude muito bom gostoso né passa no espírito já começa já pareceu umas coisas não a história já fica meio cansada não desfia a barriga cresce não quer sair de maneira não já complica mais jovem para o jovem aí o apóstolo do mal vai dizer que o jovem solteiro o jovem solteiro cuida das coisas do Senhor por quê? porque o jovem solteiro ele tem mais tempo para se dedicar à obra de Deus aí ele vai mais ver um casado cuida das coisas para o mundo não no sentido do sistema ínico mas nem quer dizer cuida das coisas naturalmente porque até mesmo o casado o meu casado crente ela precisa fazer comigo para passar a outra para o marido quando os teus filhos um filho aqui no braço passa no outro paga o telefone mas ele paga o telefone paga o telefone no braço passa no outro atender e na hora a gente vai para a igreja eu tenho três mulheres em casa vambora se ela está aqui na igreja seis horas quatro horas vambora 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 quem vai beber da mãe quem vai beber da minha mulher vambora 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 não chega no bar vambora vambora toda a casa três mulheres vambora três mulheres vambora 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 aí eu já tenho já uma vez para não se atrasar eu já estou como ele fala já estou no carro e vou beber aí a lei já desce ela rapidinho ela fala já estou no carro como é caro quando você em casa não é impossível claro que não é eu sou uma prova física não é impossível mas você já fica mais um pouco complicado você vem para a igreja você vem está arrastando vambora aí quando é beber vem com fralda vem com a ladeira pela bolsa a gente né com criança mas vem e se transformou tá bem então essa fase essa fase de você é solteiro solteiro é uma fase maravilhosa de se lançar com o que vocês me fosse tá bem disposição para servir ao Senhor isso é maravilhoso é minha igreja e vamos começar a fechar aqui o que eu conselho 1ª João 2ª 1ª João 2ª 1ª João 2ª 1ª João 2ª capítulo 2 verso 13 lá no Novo Testamento já pega o final da Bíblia 1ª João 2ª 1ª João 3ª 1ª João 3ª O apóstolo João já era uma sua idade, o estudioso disse que tinha mais de 95 anos de idade aqui, e eles tiveram serviço para os estudantes, e ele disse para os jovens, uma palavra, eu estou escrevendo para vocês, porque vocês têm de vencido mais, vocês são vencedores, e uma palavra para vocês, colocados com os seus braços, não aceite perder para o diabo, você é vencedor, jovens, tem desvencido o maligno, não aceite perder para o diabo, mas você perdeu o quê? Algumas coisas do diabo que roubou de nós, o diabo sabe o que ele quer roubar de você? A sua fé, o diabo que não roubou de você sabe o quê? A tua alegria, um erro nosso, de nós adultos, confesso, isso, comemos nós pais, que são os pais, nós achamos que pelo fato dos jovens não ter um povo nisso de pagar o pé, o ar, o luz, que eles não têm os problemas que eles não têm, eles têm, amém? A gente cai nessa sinalha de achar que o fato de não ter as responsabilidades que nós temos, de que eles não têm os problemas, os seus danos, possuem, possuem, e nessa que eles possuem os seus problemas, os seus danos, e Satanás vai trabalhar, vai trabalhar, roubar, o quê? Arrepia, você vai ver os valores animados, e eles possuem nada, gostou de ver os problemas aí, aí o João vai se animado, ele roubou, quase até a draga dele, é um diabo roubando, o vergonha, o larga de fé, e além de perder, é por isso que eu faço para os jovens, jovens, vós que têm sido uma língua, um diabo, vocês têm sido uma língua, um diabo, vocês têm sido uma língua, isso, não aceitem perder, é um diabo, você é de Deus, jovens, você é de Deus, o diabo também roubou o temor, o que o diabo tem que nós devemos aprender? O nosso temor, Salomão vai dizer que o temor é o princípio da sabedoria, se você perde o temor, a Deus está perdendo tudo aí, é o temor que te impede de pecar, é o temor que te motiva a vir para a casa de Deus, você está até desanimado, mas não temor, a Deus te faz, você levanta da cama, não vai buscar Deus, porque se eu ficar aqui, eu vou me constrata, eu vou me desanimar, daqui a pouco eu estou em muita igreja, é o temor que você tira da cama e vem buscar Deus, no momento que você se sente desanimado, jovens, tem que ter vencido maligno, você é vencedor, não aceite perder para o maligno, jovens, e o que que ele quer até me roubar do jovem? Ele quer roubar do jovem é a convicção, eu entendo o livro, é a minha convicção, convicção de que? Convicção de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, ele quer tirar isso, aparecerão jovens, pessoas, na sua vida, na sua vida, na sua vida, cristiana, tentando tirar a sua convicção, a sua crença, eu vi isso acontecer com uma bíblia, hoje graças a Deus eu louco a Jesus, graças a Deus, ela não está indo na minha convicção, ela mudou-se, e foi uma convicção hoje que ela está na parada dela, e me lembro de uma época, uma época que eu percebi ela muito desanimada na fé, eu percebi isso, ela começou a se ausentar muito nos cultos, e ela foi cantar as virtudes lá com a gente, e eu percebi, depois de um bom tempo eu falei assim, quando eu senti a sua ausência, nem nos cultos normais, nem nas virtudes que eu ouvi, ela falou, não precisou de me conviver, e eu falei, eu estou estudando, estou fazendo, eu estou estudando, não tenho tempo para nada, trabalho, estou estudando muito, eu falei, puxa, acho que tem um dos cultos no domingo, a franteria, eu estava estudando tarde, noite, eu invertia, estudava de manhã tarde, a noite vinha, eu pontuava, não teria este grupo, não se viu, mesmo estudando tanto, e eu pensei comigo, isso é perigoso, muito perigoso, que batada, então, ela praticamente, assim, ela saiu da presidência, depois de muito tempo, eu consegui conversar com ela, aí ela foi revelou o que aconteceu, eu falei, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu, ela falou assim, olha, eu tinha um amigo na faculdade, ele começou a me fazer uma conversa, colocando em dúvida a Bíblia, a velocidade da Bíblia, eu começou a trazer argumentos que os ateus chegam falando, assim, na minha filha, e aqui está ali, o que aconteceu, eu estava no meu coração, olha, se convina, mas a gente quer a igreja, aqui o que aconteceu, eu comecei a conversar com essas pessoas, que eu confio na Bíblia, que eu sou muito inteligente, ateus, e eles começaram a questionar, e viram os argumentos, como elaborados, que eu comecei a duvidar da Bíblia, aquilo lhe esfriou, olha só, olha só, percebe, o diabo conseguiu eliminar, conseguiu roubar a convivuição, a fé dela que ela tinha em Jesus, ficou com muito tempo, hoje, graças a Deus, eu já consegui voltar, graças a Deus, ela ficou bastante pena, desanimada, mas tudo começou quando alguém, uma Bíblia, cuidado na faculdade, alguém que ele, fala, faculdade, tu tem que ser muito de Deus, muito santo, eu sei quem já fez faculdade, era muito sonho, muito sucesso, se está feliz, estava querendo eliminar, acabar com as horas, vocês estão vendo, e os alunos, não assistem as alunas, olha, tem uma rua, é muito sucesso, é muito sucesso, está muito sucesso, agora é uma caminha, é uma caminha sovagem, meu Deus, tem ferro, sexta-feira, eu não tinha jogas, show de cage, era uma droga, e não tinha aula, na sexta-feira, os professores, tinha não existido, um, os professores estavam, propôs, acabaram a balançar, na sexta-feira, o professor, assistiu uma aula, vai jogar, e o jovem cristão daquele ambiente ali, ali tem que ter a fé de Daniel, ou você, mostra quem você é, ou você é levado pelas circunstâncias, pelos atrativos, pelo brilho do mundo foi o pastor, não lembro qual foi o pastor, foi fazer um sonho na farmácia, foi o primeiro dia de aula, uma classe com 70 anos, mais que uma, 60 anos, 60, 50, 70 anos, e foi uma primeira coisa, eu vou chegar agora, eu quero mostrar a minha fé, com o curso de prospecto de Rodrigo, eles chegam, um dia de aula, eles também viram professores de ouro, alô, eles viram uma noite, uma noite, um, 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 um Ele não deixou nenhum vestígio de uma brecha e o diabo já assediava com a chupada, não se preocupava com os pares e já disse que ninguém era. As pessoas já aproximavam do Deus e já sabiam que era a serra de Deus. Então, o inimigo, ele tinha roubado a igreja, fé e a convicção. Mas, o apóstolo João disse, Jovem, vocês têm de ver se louco, alegrão, vocês têm de força. A alma agora não joga a sua força, ele precisa de amor. Você tem de força para ser grande e fazer a obra de Deus. Davi foi chamado adolescente, não é? Jovem. Que bacana. Timóteo se cometeu a morte da adolescente. Um jovem pastor, um serra de Deus. Então, muitos têm o privilégio de ser capaz para servir a Deus na adolescência. Agarrem essa oportunidade e sirvam e deixem Deus te usar. Amém, Jovem? Graças a Deus. Filho de velho, nos oramos. Jovem. Isso. É o nosso coração. O pedido do Espírito Santo. Espírito Santo. Senhor, aqui estão os seus filhos. Que ouviram esses cinco conselhos para serem jovens de Deus. Jovens fortaleçados pela palavra. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam levar sempre a essa dificuldade. E que nada venha a remover a minha fé, a alegria, o terror, a convicção de cada jovem presente. Em nome de Jesus, que eles possam, meu Pai, colocar tudo isso aqui em prática, que eles possam ser jovens e que eles possam dar etn 수 едas públicas que eles possam fazer aquelas que precisam ser vozes da paz. 拍é-lo, Senhor. Que eles possam. dedicado a toda a sua juventude toda a sua energia eles possam dedicar-se ao Senhor Senhor, porque quando nós olhamos para os jovens que infelizmente estão perdidos aí fora eles estão dedicando toda a sua energia para viver drogas eles estão dedicando-se para trocar tiro com a polícia estão dedicando toda a sua juventude se embriagando tomando cachaça vós, bispa, madrugada ah, Senhor, se amostrando o Senhor, dirigindo o carro em alta velocidade ah, Senhor, não se morresse amanhã estão despediçando suas vidas com humor mas aqui eles estão lá eu quero que eles estão jovens que dedicarão suas vidas ao Senhor aqui eu quero apresentar os jovens que serão estudantes futuros pastores futuros futuras esposas de vós hoje pensamentos saudáveis futuros futuros músicos na sua casa em nome de Jesus para que verdadeiramente esse mensagem partiu assim como foi o jovem Daniel assim como foi o jovem Timóteo assim como foi o jovem Davi instrumento das mãos de sua o dia da minha superpastante abençoe a todos aqui presentes de maneira rica e abundante e no nome de Jesus você possa dizer amém de graça de Deus é uma salva de palmas mentira e no nome de Jesus a justiça a justiça o jovem Obrigado.